90ª edição da Gala dos Oscars, o Cinemax reúne todos os amantes do cinema aqui no Talatona. Vamos acompanhar. Cândido, muito boa noite. Já agora saber qual é a apreciação que faz da ligação entre a festa dos grandes Oscars e o Cinemax? A apreciação que faço é muito positiva. Olha, é uma festa maravilhosa que nos permite conhecer os filmes nomeados, nos permite conhecer um bocadinho das histórias dos produtores, dos realizadores. Pronto, nos atualiza, nos atualiza dos acontecimentos a nível do mundo cinematográfico, isso faz-nos ter a noção do que está a passar. E é importante, é uma espécie de satélite de Hollywood em Angola e pronto. Já agora tem algum filme especial? Com certeza, eu tenho os 50 Sons de Liberdade. Eu acho que é o filme que tem estado com bastante audiência, tem estado a despertar. Eu acho que a maior parte, 90% dos angolanos já viram, então eu acho que sim. É uma história romântica, uma história bastante profunda e já acompanhei os outros filmes. Primeiro foi 50 Sombras de Grey, depois a continuação e agora esta nova eu acho que é fantástica. Quer dizer, nós viemos ver o Foz, é um filme bom, que a gente acompanha muito, viemos aqui, assisti a estreia. Esse é o filme que a gente vai assistir para hoje. Também tem algum filme especial? Sim, Baby Drive, Baby Drive. Baby Drive é um bom filme, então quero tanto ver esse filme. E vou aproveitar, acho que vou ver mesmo hoje. Então, parabéns pela qualidade que apresentam. E isso temos mesmo a ganhar. E já agora, tem algum filme especial que vai assistir ou nem por isso? E eu tenho sim, o Black Panther. Já vi, já vi, mas vou rever. Porque aquilo é mesmo, Wachala, Uranga, Sabazi, Zimbabazi, Nangosi. The enemy tanks have stopped. Why? Why we raise precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Sra. Michel, muito boa noite. Boa noite. A 90ª Festa dos Oscars, da Festa dos Oscars, qual é a interligação que há? Há quanto tempo já faz a ligação entre o Cinemax e a Festa dos Oscars? Olha, nós fazemos desde o início. Sim, nós começámos a operar em 2014, no final de 2014, e em 2015 fizemos o primeiro evento. Portanto, este já é o nosso terceiro evento. É um evento que nós fazemos todos os anos e eu diria que é um evento que nós vamos continuar a fazer. E para esta 90ª edição da Festa dos Oscars, há alguma novidade por parte do Cinemax? Sim, nós este ano quisemos ir um bocadinho mais longe e durante duas semanas, na nossa sala VIP do Cinemax de Talatona, vamos ter a sala dedicada apenas, exclusivamente, aos Oscars. Do dia 2 ao dia 8 de Março, a sala estará em exibição cerca de 17 filmes, que são os filmes nomeados, os mais importantes, e do dia 8 ao dia 15 de Março, iremos exibir alguns dos filmes vencedores desta noite. Com tudo, muito obrigado, boa continuação e bom filme. Obrigado, igualmente. Meu nome é Tim. Eu tive os maiores pais maiores. RISE AND SHINE. É TAKE YOUR KID TO WORK DAY. REALLY? É só nós, os três, a Templetons. A vida foi perfeita até aquele um fateful dia. Tim, olha quem está aqui. Meet o seu novo baby brother. RISE AND SHINE. Come back all bougie, man. Come back, got your damn pants up to your damn stomach. RISE AND SHINE. So, you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving, I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So, how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. Are you ready for this? I'm back.